Estão faltando 21 para as 7, vamos retornar agora com o Falcão, com aquele indivíduo... Não, esse é outro caso, né? Ele vai falar daquele também que tentou fugir, mas antes tem um homem que teria estuprado, vejam só, as sobrinhas da companheira dele, em Itapema. Um acho que tem 13, 14 anos e a outra menina de 9 anos, né, o Falcão? A informação ao vivo no Cidade é contigo. Zanotto, as vítimas têm 9 e 13 anos de idade. O primeiro caso a ser descoberto foi da menina de 9 anos. Ela contou para a família que tinha sido abusada sexualmente pelo marido da tia. Os familiares, então, depois de ouvir a menina, decidiram conversar também com uma outra sobrinha da mulher, que também tinha dormido na casa do casal pouco tempo antes. A menina, de 13 anos, também contou para a família que tinha sofrido abusos sexuais por parte do marido da tia. A família, obviamente, ficou muito assustada e levou esse caso imediatamente para a Polícia Civil, que abriu o inquérito para investigar o caso. Esse homem, ao descobrir que estava sendo investigado pela Polícia Civil, fugiu da cidade de Itapema para uma cidade no Rio Grande do Sul. Mas, graças ao trabalho de investigação e também ao trabalho integrado entre as forças de segurança aqui de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, esse homem foi preso, escondido numa casa e já está à disposição da Justiça. Caso registrado, então, na cidade de Itapema, onde o homem tentou fugir para uma cidade do Rio Grande do Sul, mas, felizmente, já está preso, Zanotto. E aquele outro caso do sujeito que também violentou uma adolescente aí no bairro Paraguaramirim, em Joinville, eu lembro que ele conseguiu, na audiência de custódia, responder em liberdade, com tornozeleira eletrônica, estava tentando fugir, mas não contava com a ação rápida da Polícia Civil que prendeu ele na rodoviária. E agora, qual a novidade que você traz para a gente desse caso, Falcão? Avanço importante nessa história, Zanotto, é que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra ele à Justiça catarinense. E aí, o Ministério Público fazendo isso, então, faz um avanço muito importante. A promotoria de justiça aponta que o homem se aproveitou da condição da adolescente que estava sob efeito de medicamentos para abusar sexualmente dela. De acordo com o MP, o suposto estupro aconteceu três vezes. A promotoria de justiça pede que seja definido um valor mínimo, não abaixo de 10 salários mínimos, como forma de reparo por danos morais causados à vítima. Esse crime, ainda investigado, aconteceu no dia 20 de março, na zona sul aqui de Joinville, região do bairro Paranaguamirim. Vocês devem lembrar que câmeras de monitoramento flagraram o momento que o homem aborda a menina de 12 anos enquanto ela passeava com o cãozinho da família. Esse homem ofertou água para o cachorrinho e depois levou a menina para a casa dele. No dia seguinte, investigadores da Polícia Civil localizaram essa menina com características de ter sido dopada com a utilização de remédios. O homem foi preso em flagrante, mostramos aqui no Cidade Alerta, mas no dia seguinte também foi solto em audiência de custódia com utilização de tornozeleira eletrônica, mas voltou para a prisão porque foi flagrado na rodoviária aqui de Joinville tentando fugir para São Paulo. Além disso, de acordo com a PM e com a Polícia Civil, ele tinha ultrapassado o limite previsto pela tornozeleira eletrônica de distância da casa da família da vítima, ou seja, se aproximou da casa da família e por isso voltou para a prisão. E agora com essa novidade que é o Ministério Público oferecendo denúncia contra ele, que é considerado o principal suspeito pelo abuso sexual dessa menina de 12 anos aqui na cidade de Joinville, caso que revoltou bastante toda a população, Zanotto. Lembrando a nossa audiência, que a gente trata sim porque é uma questão legal, judicial. O suspeito, quando é terminado o inquérito, então ele vira acusado e quando há o julgamento vira réu, porque ali com a prova genética não resta dúvida, né? É o da autoria do crime, mas a gente precisa tratar assim, como suspeito nesse primeiro momento. Então, muito obrigado, meu querido Márcio Falcão, nosso apresentador do Tribuna do Povo lá da região norte, sempre com as informações ao vivo aqui também no Cidade Alerta. Bom programa para você amanhã e sempre te aguardamos com as participações no fim de tarde, início de noite, aqui no nosso cidade. Valeu, Falcão!